Vamos pintando aí, para a gente ir mais rápido. Professora, eu já pintei. Já pintou? A primeira xícara, como é que ela ficou pintada? Ela ficou inteira. Ela inteira. E a segunda? Metade. Você dividiu ela em duas partes iguais? Sim. Isso mesmo. Então, a gente, a primeira xícara, a primeira xícara é, você vai completar aqui. Aqui, na primeira, nós temos toda ela pintada, porque é uma xícara inteira. É uma xícara inteira de queijo mussarela. Uma xícara inteira de queijo mussarela. E a outra xícara vai utilizar metade. É assim que nós representamos. Uma xícara inteira, vocês vão pintar. A segunda xícara, vocês vão dividir no meio e pintar metade. Ok? Ok, até aí? Então, tá. Vocês... Deixa eu abrir aqui. Ok. Então, nós já pintamos as xícaras. Com essa receita, é possível fazer uma pizza grande de 12 fatias. 12. Só que ele quer utilizar... Quer pôr... Dois... Dividir essas 12 fatias em três partes iguais. E duas dessas três partes, ele quer colocar a zeitona. Então, você tem 12, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze pedaços de pizza. Ele dividiu em três grupos iguais, ó. Três grupos iguais. Então, 12 dividido por três grupos vai dar quatro. Aqui ficou um grupo de quatro pedaços. Aqui quatro. E aqui quatro. E desses grupos, ele vai pegar dois grupos, esse grupo e esse grupo, e vai colocar a azeitona. Se ele vai colocar a azeitona, quantas fatias terão... Quantas fatias de pizza vai ter a azeitona? Um. 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 O raciocínio. Ele tinha 12 fatias. Dividiu... Dividiu 12 por três. Cada grupo vai ter quatro fatias. Como serão colocadas as azeitonas? Como serão colocadas as azeitonas em dois terços, ó. 12 fatias divididas em três. Ó. Três. Uma, duas, três. Duas, 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 ele vai colocar a azeitona. Então, duas partes. Cada uma parte tem quatro. Duas vezes quatro, oito. Oito fatias, ele vai colocar a azeitona. Em quantas, professora? Em oito. É, ó. Ele tinha 12 pedaços. Separou quatro, quatro e quatro. Ficou quatro... Ficou três partes iguais. Dessas três partes... Dessas três partes, ele tá usando essa e essa. Aqui tem quatro. Aqui tem quatro. Quatro vezes quatro, mais quatro, oito. Oito fatias com azeitona. Vamos lá. Isso é uma questão de raciocínio. A gente vai ter exercícios assim agora. Olha. Se essa pizza... Aprende agora. Se essa pizza tivesse 18 fatias, em quantas delas seriam colocadas as azeitonas? Vamos lá? Se essa pizza tivesse 18 fatias, quantas ele quer colocar em dois terços, tá? Ele quer colocar a azeitona em dois terços. Como que a gente vai fazer? Pra saber. Como que você faria, Emily? Ele tem 18 fatias. Dois terços, ele quer pôr a azeitona. Como que eu vou saber quanto que é dois terços de 18? 18 dividido por 2? Não. Contrário. Dois terços de 86. Ó, 18 dividido são três partes. Não é dois terços? A fração, o denominador não representa quantas partes eu dividi? Então, é 18 fatias dividida por três. Dezoito fatias que vai dar seis. Dezoito fatias que vai dar seis, isso. Dezoito fatias dividido por três. Cada grupo vai ser três grupos de seis fatias. Seis, pensa que ele colocou num prato. Seis fatias num prato, seis fatias no outro, seis fatias no outro. Não dividia em três partes iguais? Agora, ele vai usar dois pratos. Como que eu faço pra saber? Esse seis vezes... Cada prato tem seis. Esse seis multiplicado por dois. Dois pratos de seis cada, que vai dar doze. Doze. Então, dois terços. Dois terços de dezoito é igual a doze. Vamos fazer mais um exercício pra pegar o raciocínio, hein? Olha só. Presta bastante atenção. Essa sala de aula aqui, ó. Tá? Antes disso. Numa fração aqui, três quartos. Três quartos. Numa fração, três quartos. O denominador é quem, Isabelle? O quatro. O quatro. O numerador é quem, Emily? O dois. O dois. Numa fração, é três quartos. É o três, tá? Três quartos. Numa fração, três quartos. O denominador é o quatro. E o numerador é o três. Tiago, quem... Em quantas partes iguais vai ser dividido? Três? Não. Quem diz a quantidade de partes dividida é o denominador, é o número que tá embaixo. O número que tá embaixo é o quatro. Então, numa fração três quartos, quatro representa quantas partes eu vou dividir. E três, três, três representa quantas partes eu vou usar dessas quatro. Quatro, eu vou dividir em quatro partes e dessas quatro partes eu vou utilizar três, tá? Isso é o que representa três quartos. Quatro, se for uma pizza, por exemplo, e eu quero tirar três quartos dessa pizza, eu vou pegar essa pizza e dividi-la em quatro partes iguais. Ah, eu comi três quartos. Então, você comeu três dessas quatro partes, tá? Professor? Sim. Eu acho que eu sei o resultado. Da sala de aula? Vamos lá ler o exercício. O exercício. O exercício tá aqui, ó. Uma sala de aula. Uma sala de aula tem 36 alunos. E três quartos dele optaram, desses alunos da sala, desses 36, três quartos optaram por pizza napolitana. Eles dizem que preferem pizza napolitana. Então, tá. Desses três, de uma sala de 36, quanto que é três quartos? É isso que a gente vai representar agora. Eu vou dividir, são 36 alunos. Eu vou dividir os 36 em quantas partes? Quatro. Quatro. Quatro partes. Eu vou dividir os 36 alunos em quatro partes iguais. Eu tenho 36 e vou dividir por quatro. 36 dividido por quatro vai dar quanto? Nove. Nove. Então, eu vou separar quatro grupos de nove alunos na sala. Desses quatro grupos, quatro grupos, três deles gostam de pizza napolitana. Se cada grupo tem nove, nove vezes três, que é a quantidade de grupo que eu tô utilizando. Nove vezes três, 27. 27, 27 alunos preferem a pizza sabor napolitana. Tava certa? Parabéns, é isso mesmo. Primeiro, você divide pelo denominador. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Ó, denominador é esse de baixo. Denominador é sempre esse aqui. Esse é o denominador. Você divide por ele e multiplica pelo numerador, que é o de cima. Nós temos que, na letra B, em relação ao número de alunos, o número de alunos são 36. Seria possível que exatamente um quinto deles optasse por pizza de calabresa? É possível? Não, não é possível, porque eu não tenho como dividir 36 por 5. Não vai dar o número exato. Eu tenho que dividir 36 em cinco partes iguais. Eu não consigo dividir 36 por 5. Então, não, não é possível. Agora, a gente vai fazer a leitura das frações. Essa parte é tranquila, essa parte de frações é super tranquila, não tem erro. Você só precisa saber quem é o numerador e quem é o denominador. Que o denominador é a parte que divide e o numerador é a parte que você considera daquela divisão. Então, vamos lá, o 2, quando o 2 é denominador, olha como que a gente lê metade, 1 meio ou meio. Então, a representação da fração 1 e aqui o 2. Eu leio ou leio metade, ou leio 1 meio, ou leio simplesmente meio. Quando o denominador é 3, ó, denominador 3, eu vou ler o número numerador. Numerador é 2. 2 quem? 2 terços. 2, o numerador, eu só apenas vou falar o número... Professora? Oi? Sempre tem que ler o primeiro? Sim. Ó, 2 terços. Agora aqui, na segunda fração, eu tenho 3 quartos. 3 é o numerador. Quartos, eu tô indicando que é o meu denominador. 3 quartos. Agora aqui, quinto, meu numerador, 4, somente leio, 4. E o denominador, quinto. Então, 4 quintos. 4 quintos. Quando eu tenho o denominador 6, eu vou ler o numerador, que é o, simplesmente, falar o número. E o 6, a gente vai representar como sexto. Então, aqui nesse caso, essa fração, 5 sextos. 5 sextos. Nessa próxima, eu vou ler o 6, 6 e o 7, eu vou representar por sétimo. Então, 6, sétimos. 8, eu vou ler o numerador 7 e o 8, eu vou representar por oitavo. 7 oitavos. E o nono, eu vou ler o numerador 8, aqui no caso, 8, 8 nonos. Então, quando você vai ler uma fração, você, o numerador, você vai fazer a leitura do número. Se for 1, 1. Se for 2, 2. Se for 10, você vai ler 10. Se for 14, você vai ler 14. Agora, o denominador, se for o denominador 2, você vai ler meio. Se for o denominador 3, você vai ler terços. Se for o denominador 4, você vai ler quartos. E assim por diante. Quintos, sextos, sétimos, oitavos e nono. Até aí, é dessa forma que vocês já sabem como é que funciona. A partir do 10, o 10 é décimo. O 100 é centésimo. O 1.000 é milésimo. O 10.000 é décimo milésimo. O 100.000 é centésimo milésimo. E o milhão é milionésimos. Geralmente, nós não trabalhamos com esse tipo de fração, não, tá? Nós usamos mais potência. Pegamos o número e colocamos ele elevado a uma potência negativa. Mas não vem ao caso aqui. Mas, como a gente está trabalhando, está aprendendo isso, provavelmente a gente tem algum exercício em que vocês devam fazer a leitura dessa fração. Então, quando o denominador for 10, vocês vão ler décimo. Se ele for 100, Emily, como que você vai ler? Lê essa fração aqui. Dois centésimos. Dois centésimos. Como que fica essa daqui, Maria Vitória? Três centésimos. Isabelle, essa daqui? Seis. Essa aqui. Qual? Essa aqui. A do quatro? Isso. Quatro. Pensa que aqui tem... Não, o universo não é, né? É. Você tem dez e você tem mil. Quatro décimos milésimos. Quatro décimos milésimos. Assim como aqui, cinco centésimos milésimos. E aqui, seis milionésimos. O numerador, você sempre vai ler o número. E o denominador vai ter essas situações aqui, que você vai ter que ir representando, vai ter que gravar. Dez é décimo. Dez é décimo, cem é centésimo, mil é milésimo, dez mil é décimos milésimos, cem mil é centésimos milésimos, e um milhão, milionésimos. Fora isso, mas professora, e os outros números? Fora isso, você tem aqui, por exemplo, o dezesseis. Você lê dezesseis. O denominador tá vinte e oito. Você vai ler vinte e oito avos. Então, como que eu leio essa fração? Dezesseis, vinte e oito avos. Olha essa outra fração aqui. Dezessete, sessenta avos. E assim por diante. Então, até o nove, você vai ler meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. O dez, você vai ler décimo. A partir do décimo primeiro, que é o onze, você não vai mais ler décimo primeiro. Você vai ler onze e vai acrescentar a palavra avos. O doze, doze avos. O treze, treze avos. O vinte, vinte avos. E assim por diante. Cento e um, cento e um avos. Entenderam? Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Ronaldo, são quatro e meia, Ronaldo. A aula começou três e vinte. O que aconteceu? A morte caiu. Então, tá bom. A gente está trabalhando com números racionais. A gente está na página sete agora da apostila do terceiro bimestre. Vamos lá, pessoal. Faz aí o exercício. Um, dois, três, quatro. Os cinco a gente pode fazer junto. Agora, um, dois... Já fez? Nossa, que rápido. Um, dois, três, quatro. Pode fazer. Então, eu vou perguntar. Professora, a primeira é só para fazer a atração? E escrever. Tem o quadradinho que você vai pôr a fração. E tem o risquinho aí que vocês vão colocar, essa barra horizontal aí que vocês vão colocar, vão escrever a fração. Como que se lê? Professor, o denominador é o branco ou é o colorido? O denominador é a quantidade que foi dividida. O numerador é a parte colorida. O denominador é a parte que foi dividida. Quantas partes foram divididas? Você vai contar e vai colocar como denominador. Denominador. E o numerador é quantas partes foram pintadas. Entendeu? Maria Vitória? Um. Tá. 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 Professora, eu tenho outra pergunta. Sim. Primeiro a gente tem que fazer o colorido? Ou... Não tá? Não entendi, Emily. O que você tá perguntando? É que um tem as partes que tá colorida? Tem. Primeiro conta elas? Ou não? Como que a gente monta uma fração? Quem é o numerador? Numerador é a parte pintada. Denominador é quantas partes essa figura foi... Quantas partes essa figura foi dividida. Não se esqueça. A parte de baixo, que é o denominador, é quantas partes a figura foi dividida. O numerador, que é a parte de cima, é quantas partes eu pintei dessa figura. Tá? E escreva como se lê. Tá? 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 Obrigada. 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 Vamos, Ronaldo. Tá com a postila? Oi, Pronto. Tá com a postila? Tá fazendo? Não entendeu nada? Sim, eu já fiz a 1, 2, a 3 e a 4 já. Professora, é que eu já estudei sobre fração, essas coisas. Ai, que bom. No passado do terceiro ano. Que hoje você perdeu bastante tempo. Que bom que você já sabe. É. Seis nomes. Quê? Há demas! Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Tchau, tchau. A três é para relacionar a letra com a figura. Tchau. 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 A minha letra A ficou 3 quartos. Isso, então o numerador é 3, o 4 o denominador e escrevemos 3 quartos. Você escreveu? Sim. Tá. Emily, como que ficou a letra B da primeira? Técimo décimo. Não, não. A letra B de bola. É terço e quinto. Quantas estão pintadas? Três. A letra B? Vamos lá. Letra B. Eu tenho pintada uma, presta atenção aqui comigo, ó. Uma, duas, três, quatro. Quantas partes tem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, essa fração, ela foi dividida em cinco partes. Cinco partes. Ó, tem cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. E quantas estão pintadas? Uma, duas, três, quatro. Quatro estão pintadas. E como que eu leio essa fração? Eu leio quatro. Lembra que o número que vem em cima, eu só falo o nome dele. Quatro é quatro. Quatro o quê? Aí, o cinco que eu vou falar. Porque o cinco é denominador. Quatro quintos. Entendeu, Emily? Tá? Então, aqui, a estrela foi dividida em cinco partes iguais. Olha aqui o denominador cinco. E foi pintada de verde quatro partes. Uma, duas, três, quatro. Como que eu leio essa fração? Quatro quintos. Henrique, como que ficou a letra C? Você vai falar uma? Deixa. Henrique, agora. Henrique, tá me ouvindo? Professora, o cinco eu acertei, mas o problema é que eu...